Música Agora nós vamos falar um pouquinho da nossa próxima expedição para o deserto do Atacama Então quero fazer um convite especial para você que está me assistindo Convide aí sua família, seus amigos e vamos juntos para uma viagem realmente espetacular Atravessando a cordilheira dos Andes, curtindo as atrações lá do deserto do Atacama E também os inúmeros atrativos turísticos do norte da Argentina que também são sensacionais Vamos assistir o vídeo Música 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 Vamos juntos aí curtir uma viagem realmente maravilhosa Sair daqui de Ponta Grossa para o deserto do Atacama, travessia da cordilheira dos Andes E toda a beleza do norte da Argentina 42-999-7208-91 A vida é a nossa maior aventura Música Música